No jogo de sábado a gente pode encontrar dificuldade sim, mas a gente está preparado, a gente está confiante, o grupo está bastante motivado para no jogo de sábado a gente, quem sabe, conseguir uma vitória ou até mesmo um empate. Em relação a equipe de Série A que a gente vai enfrentar, a gente não pode vacilar, a gente sabe que temos que minimizar o máximo de erros para que a gente não possa sofrer tanto. Então cara, eu acredito que vai pela circunstância dos jogos, quando jogamos em casa, que a gente tem o resultado na mão, no caso do Altos a gente fez 1x0, a gente tem que ter cautela até para atacar e saber defender mais. Então foi isso que aconteceu durante o jogo, a gente fez 1x0, tivemos a oportunidade de matar o jogo, infelizmente não matamos e chamamos o adversário para cima da gente. Mas a gente ali no final soube superar e o que é importante foi os três pontos para a gente.